Hoje nós vamos falar sobre como que o narcisista, sabe o estagiário, o aluno do capeta? A aluna, melhor aluno e melhor aluna, hein minha gente? Consegue fazer a vítima acreditar que o que está vivendo ou viveu é amor? Estão aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao seu canal Se Joga Pra Vida Pra quem estiver pela primeira vez e ainda não me conhece, o meu nome é Najalou E eu falo sobre padrões de comportamento sobre pessoas com transtorno de personalidade narcisista Mais profundo sobre narcisista oculto, que afinal de contas são os que mais conseguem aí atuar perante a você A sua família, a sociedade, aos seus amigos, no geral E claro, não é o aluno do capeta Vai fazer o que, né minha gente? Se disfarçar de anjo pra quem já faz parte aqui também? Vamos entender esse conteúdo? Porque eu também vou falar aqui, gente O porquê disso, como você acabou caindo nessas armadilhas E como também vocês mudarem isso em vocês Pra que vocês não caiam novamente em braços errados Sem necessidade muitas vezes, meus amores Então vamos lá Relacionamentos doentios Todo relacionamento com pessoas narcisistas Pessoas tóxicas, pessoas abusivas no geral Gente chata, gente sem noção, gente folgada Nos gera muitos prejuízos Emocional, físico, estrutural Profissional Em todas as áreas da nossa vida Claro, né? Se você não tá bem numa parte Não tem como você conseguir focar E ficar bem na outra E se relacionar com Narcisistas O que acontece Com a vítima? Ela é traída De várias formas, gente Ela só vai me trair com fulano, com fulana A maioria dos casos, sim Isso com certeza Mas o fato, às vezes, da traição Não ter sido ali Você não tem certeza Ou só ficou ali nas redes sociais Essas coisas e outras Já é traição Ah, não tive nada com a fulana Só falei, só conversei Foi um papo furado Que é o que eles falam Fique em redes aí buscando Ou com colegas Ou te traindo no financeiro Ou mentindo pra você Te enganando Te escondendo Tudo isso é traição E muito mais coisas Não é? E o que todas essas traições Causa a nós A quem foi vítima E a quem é vítima A própria auto-traição Que é o que o narcisista vai fazer Quando o narcisista se relaciona Com todas as vítimas E com todas que estão aí na mira Do narcisista Sempre ele vai Ou ela Vender Aquela imagem Pra quem não sabe Busca outros vídeos aqui Que tem vários vídeos aqui Desde o início Como que é o relacionamento Como que se desenvolve Busquem aqui, gente Porque se for falar em todos os vídeos Fica difícil, não é? Os vídeos já não tem como fazer muito curto Mas eles te vendem Aquela imagem de boas pessoas De par perfeito, né? E fisga a vítima Então vai iludibriar Vai iludir Vai enganar Fazendo criar expectativas E nesse processo todo Entra com entusiasmo O narcisista E a vítima se entusiasma também Com o passar do tempo Começa as outras fases, né? Que são as fases Da degradação da vítima E como eles são muito perspicazes São muito Ardilosos São muito Racionais Invejosos Frustrados Vazios Porque eles são loucos Eles só tem essa casca Que apresentou pra você Essa embalagem Que eu sempre falo aqui Que muitas embalagens Vem até bem mal acabadinha Não é? Oh, meu Deus do céu Mas a lábia faz Com que você caia Nessas garras Eles vão fazendo ali Um emaranhado Uma teia de aranha Quando pensa que não Você tá ali no centro E nessa fase Que já começa a outra O que? Que se perde? Que já perdeu liberdade Já perdeu a autoestima Mas você também Não sabe mais O que é Amor próprio Um relacionamento Doentio Quando A vítima No caso No início Viu coisas erradas O que que aconteceu? Devido ao lado bonzinho Dessa pessoa As coisas, né? Que te apresentou Que te vendeu Esse peixe Peixe Podre Você acaba Perdoando Algumas coisas Porque se você pega Descobre uma traição Se faz alguma coisa Que vai contra você Se te critica E você Essa pessoa Rapidinho Se remodela ali Pede uma desculpa Acha de um jeito Ou de outro E começa a fazer Novamente Um outro jogo Com o seu mental Porque percebe Que você Se ligou Então muda o jogo Mas sempre vai ser o que? Fazendo com que você Perca essa autoestima E esse amor próprio E uma pessoa Sem amor próprio Gente Ela faz o que? Fica vazia também Ela se sente também Um vazio existencial Então ela começa A doar mais Para o outro Querendo chamar mais atenção Para que volte A fase inicial Que não vai acontecer Nunca mais Vai ter altos e baixos Mas não vai acontecer E sem o seu próprio amor Sabendo quem se é Para o narcisista Fica Um joguinho Um brinquedinho fácil Apertou os botõezinhos Pronto Já cai E com todas essas traições Que você pode ter pego Muitas pessoas Desistem Muitas pessoas Passam a acreditar Que é isso mesmo E se Sujeitam Aceitam Um relacionamento Onde Você Vira Um escravo Vivendo Um relacionamento De uma escravidão Onde você vai ser Encarcerado Encarcerada Acreditando Que isso É amor Porque o narcisista Te vende Isso Essa imagem De amor Que você Acha Que só você Tem que fazer Que só você Tem que aceitar Que só você Tem que Baixar a cabeça E pro narcisista Isso é um prato Cheio Uma pessoa Sem amor Próprio Ela não Não toma decisões Ela não se impõe Ela não sabe O seu real Valor Ela já fica Numa corda Bamba E você Acha Que você Foi traído E traída Só por essa pessoa Que está Ou estava Aí na sua vida Primeira traição Primeira pessoa Que foi Traída Na sua vida Não Se você Puxar Aí Essas traições Já passam Várias pessoas Que te traíram Na vida Onde Isso Abriu Uma ferida Mas conforme O seu dia a dia Você vai aqui Você vai ali Fazendo as coisas Aparecem outras pessoas Você vai tentando Ali Como nós somos Mais jovens A gente acaba Deixando muita coisa E vai tentando Outras novidades Vai remodelando A vida Para crescer Para amadurecer Mas a ferida Ficou lá Não quer dizer Só compensou Tá E muitas vezes E a maioria Eu creio Os casos Eu creio Que todo ser humano Tudo isso já vem Lá na primeira infância Vamos lá Sua infância Você se sentiu Amado De verdade Protegido Amparado Cuidado Ok Se você sentiu isso Perfeito Mesmo que em algum momento Você Passa por essa Autotraição Do seu amor próprio Mas você vai lembrar Que lá atrás E você tem Boas referências De família De mãe De pai Ou sei lá Que Você é mais Então uma pessoa Uma criança Que cresce em um ambiente Saudável A tendência É ela se desenvolver Sabendo o que é amar Sabendo o que é ser amado Então não vai aceitar Qualquer coisa Mesmo que Pode sim Não vou dizer que não Porque narcisistas São o que Persistentes Quando eles querem uma vítima Ela pode ser inteligente Ela pode ser Alguém Para eles Se tornam um desafio Então eles podem tentar E vir a fazer Uma pessoa assim Como vítima Como falam Eles são labiosos Lindo não bem Mas em algum momento Essa pessoa Que teve isso Ela vai Opa Pera lá Mas tá errada aqui Porque Sinalzinho de alerta Né gente Vai ligar um sinal de alerta E o que você Começa a sentir Chega um tempo Que você fala Pô Meu corpo Tá me avisando Tal coisa Você vai começar A ouvir mais O seu corpo Você vai começar A ouvir mais E observar mais E ver a sua intuição Por mais destruído Destruído que essa pessoa fique E tem outros casos Também Que são Da primeira infância Onde a pessoa Se sentiu rejeitado Abandonado Não teve aquela família Né Como muitos casos Tem muitos pais Narcisistas Ou pais abusivos Ou pais controladores Irmãos Que vivem brigando Que não apoiam Um ao outro Que é uma coisa horrorosa Essa pessoa Ela vai crescer Cheia de feridas Sim Vai crescer Com dores Mas quer dizer Que ela vai se tornar Uma pessoa ruim Não Aí eu vou deixar Aqui pra vocês Nesse pedaço aqui Algumas perguntas Pra vocês entenderem Analisarem Sobre o amor próprio Pra você saber Sobre o seu amor próprio Se está ok Quais estão sendo Os resultados Da sua vida Na sua casa Você está num ambiente Com pessoas Que você se sente Tranquilo Tranquila Seguro Tem harmonia Tem paz Tem união Você tem prazer De estar Na sua casa Você tem satisfação De sair De voltar De fazer as suas coisas A pessoa No caso Que estiver nesse vídeo De repente Que teve o lado contrário Essas perguntas Que eu fiz Servem pra ambos Você identificando Os resultados Da sua vida Você vai saber Se você tem amor próprio Se você usa isso Em seu favor Analisa aí Porque se tiver tudo errado Tem que mudar tudo Minha gente E a pessoa Que foi rejeitada Ali Sentiu abandonada Que passou por traumas Horríveis na infância Na adolescência Na fase adulta E foi reverberando Repetindo isso Ela teve duas opções Na vida Né Uma opção Isso pra qualquer pessoa Também serve Devolver Ao outro Todo mal Que eu sofri Culpar O meu passado Pelo resultado Da minha vida Hoje Porque eu sou hoje Ou Ok Meu passado Foi assim Minha mãe Meu pai E tal Bacana Legal Obrigadão aí Obrigadão Família Só que a partir de hoje Eu quero Crescer na vida Eu quero ser feliz De verdade Eu vou estudar E eu não vou Passar O que eu vivi Pra outras pessoas O que eu não quero E nunca quis pra mim Eu não desejo E não vou fazer E não quero ao outro Que é onde vem Também Independente dos casos O fator Da pessoa Ser narcisista Ser abusiva Ser tóxica Ser uns Demônios Que Todo mal Que eu vivi Eu culpo Tudo e todos Não vou aceitar mais E vou me tornar O algoz De qualquer Pessoa Em qualquer Ambiente Em qualquer Situação Que passar Na minha vida Então Daqui pra baixo Não tem emoção Só tem ferida E a cada um Que conseguir Afetar Essa minha ferida Consciente Inconsciente Vai ser pisoteado E pisoteado Vai virar Um escravo Uma escrava Vai fazer o que eu quero Como eu quero Porque eu vou Destruir a vida Dessa pessoa Afinal de contas Eu fui O aluno Do diabo Eu sou o próprio Às vezes Encarnado Porque Sabem né gente As coisas As energias ruins Existem E elas Usam pessoas Pra fazer O trabalho Sujo E aqui na vida Eles ficam Como estagiários Usando As pessoas Do bem Como as suas Cobaias Como Quem vai ali Pro tronco Ou pro fogo Não é E o erro De muitas Vítimas Ou até Ex-vítimas É o que? Perdoa Você precisa Fazer mal Claro que não Né minha gente Sua luta Não é contra a carne Sua luta É contra o espírito Mas tem que tomar Posições certas Porque em algum momento O seu amor próprio Vai tocar uma campainha Em você Que vai falar Meu que que é isso Que eu estou vivendo aqui E não adianta Você ficar indo Aí na igreja Ajoelhado Lá fazendo calo Nos joelhos Não é? Pedindo Pra transformar Essa pessoa Pra mudar Essa pessoa E que se aquele Continuar ali Junto com essa pessoa Ou abrindo Deixando brechas Portas E caminhos Pra essa pessoa Que é O estagiário Do demo Vir tirar A sua paz Vir acabar De engolir E matar A sua alma Porque é isso Que ele quer fazer Porque ele não é feliz Ele é vazio Ele é oco Lembre-se disso Pessoas movidas Pelo ego Onde pra elas O bem Não pode fazer parte Fazer um bem Eu tenho que ter lucro Esse vídeo aqui Tá propício pra vocês Porque ontem Foi o que? Halloween Imagina, né? Conviver com isso daí Meu amor Você vive um Halloween Diariamente A sua casa É uma casa Do terror Sua vida É uma vida Do terror E se você Já saiu disso Não fica aí Pelo seu ego Querer trazer isso De volta Não, meu amor É o seu amor próprio Que você vai ter que resgatar Uma pessoa Uma pessoa que sabe Achando que é o espírito Que é coisa ruim Fazendo isso Fazendo isso Sem você Sem você Sem você Olhar pra você E cair fora disso O espírito que foi lá Naquele momento Das orcias Lá Desorcizar E também não adianta Falar Padre me livrar disso Como é que eu saio disso Me tira Faz Fulana Fulano Me ajuda Eu preciso sair disso Gente Bom Se me derem Me derem espaço Eu resolvo isso rapidinho Vou na tua casa Um embuste É um lixo Uma mulher É uma outra lixa Uma porcaria Faça as malas E joga na rua E manda embora Pra você Ou se você quiser Faça as tuas malas Te leva com um amigo Te dou um auxílio Pra te levar Pra algum lugar Mas sabe o que vai acontecer? A decisão Não tá sendo sua Você tá colocando a decisão Na mão de outra pessoa Pra resolver por você Te dar a mão Te estender Os vídeos são pra isso Você ganhar consciência Você buscar caminhos Porque também não adianta Fazer um monte de vídeo Não adianta ter um monte aí Todo mundo Um monte de mulheres Um monte de homens aí Lutando pra ter Novas leis Pra ajudar Pra sair desses relacionamentos Abusivos Ou virar Mais uma estatística No feminicídio Ou também Um homem Ser assassinado Esquartejado Sei lá o que Que tanta coisa faz Envenenado E fazem isso Gente E você De novo Fica ali Querendo Porque você gostaria Que essa pessoa Fosse diferente Que fosse alguém do bem Que não sei o que Porque você só deu amor Que não me valorizou Porque não me quer Porque é isso Que é aquilo Você tem que aprender Sobre amor próprio Uma pessoa com amor próprio Ela jamais Aceita Migalha Pode ter o maior sentimento Do mundo Mas ela sabe O seu valor Então ela não se preocupa Com quem vai E não aceita Qualquer coisa que fique Porque pra ficar Vai ter que merecer Pra ficar Do lado de uma pessoa Tem amor próprio Porque é muito bonito Falar né gente Amar ao próximo Como a si mesmo Como é que você pode Tá amando alguém Se seu amor próprio Tá pequenininho Essa pessoa matou Seu amor próprio Meu amor Tá ali miudinho Hum Não se enxerga Mas ele tá aí dentro Tendo cutucado Com essas angústias Com a sua ansiedade Com os seus medos Tá faltando Só virar uma chave Você levantar Ela chega Agora eu vou fazer O que tem que ser feito Eu vou buscar O caminho certo Eu vou achar Montar meus planos Vou agir Contrar A tudo O que estão fazendo comigo E eu vou Sair desse ambiente Eu não vou Ser mais uma estatística E eu que já saí Ha! Pra ter espaço Aqui dentro Hoje Tem que ser Um homem Ou uma mulher De atitude Que tenha certeza Do que quer Coragem Vontade E que não venha Pra me dar trabalho É A maioria que estão aqui Já são adultos E devem ter filhos Né? Então vocês vão ter que ser Pais e mães Dos seus filhos E não pegar um outro adulto Qual esse porcaria Que cê é da sua vida Esse Estagiário do demo Pra você ter que Mais uma vez Cuidar Ficar ali E tudo de novo Uma pessoa como a própria Gente Não abre o coração Fácil não Ela sabe o que ela tem Ela sabe onde quer chegar Sabe o que passou Teve que renunciar Tanta coisa Teve que sair de cena Teve que se isolar Das pessoas Pra focar Na sua restituição Pra focar No seu crescimento Pra focar Na sua recuperação Da saúde Do seu emocional E claro Reencontrar Esse amor próprio Que você tanto tempo Foi ali Machucado E só Doou E você identifica O narcisista Você identifica A bondade fingida Ou a maldade Explícita Porque tá nos olhos Deles Minha gente Tá nas ações Tá no silêncio Tá na rejeição Tá na traição Tá no abandono E você Não toma mais Dessa droga Você expulsa Esse demônio Da sua vida Você não põe Mais Nenhuma dose Nenhuma gota De remédio Pra essa pessoa Remédio Que é o seu amor O remédio Que é a sua dedicação Que é a sua fidelidade Você não desperdiça Mais Simplesmente Você acorda Você desarma E entende Que essa doença Tá aí na sua vida Te adoecendo Mais ainda Do que Você percebe Que você tá fazendo Um esforço Tremendo Pra tá na vida De alguém Ou fazer Permanecer Na sua vida Ou aceitar O vai e vem Na sua vida Com alguém Que demonstrou Que demonstrou O tempo todo A partir Da segunda fase Após o Love Bond Que você Já não era interessante Que ela não fazia questão Nenhuma de estar Do seu lado Mas que claro A partir do momento Que ela Se dedicou Se doou Pra conseguir Te atrair E te prender Nessa teia de aranha Essa pessoa Ela quer Que você Eternamente Viva Preso E presa Em cárcere Privado Porque te faz acreditar Me fez acreditar Que você Poderia mudar Essa pessoa Quanto mais Você se afundar Mais Essa pessoa Vai te amar Quanto mais Você se afundar Essa pessoa Vai se importar Com você E é o inverso Quanto mais Distante Você estiver Essa pessoa Não vai te valorizar Nunca Mas ela vai entender Que ela mexeu Com a pessoa errada E que é melhor Não se aproximar Nunca mais Porque claro Você vai Se preencher Vai transbordar De tanto amor Por você Que já vai estar aí Uma luz Tremenda E essa pessoa Vai ó Opa Não vou lá não Ali é campo minado Pra mim hoje Porque eu posso Ser escurraçado Desmascarado E mais Essa pessoa Tem coisas Sobre mim Pode me prejudicar E eu não consegui Mais Novas vítimas Então é melhor Eu manter Distância Dessa filha Da luz Desse filho Da luz Que ninguém Engana mais Beijo No coração Gratidão E até Um próximo vídeo E aí E aí